Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e pra começar falando então que já foi liberado as tarefas Jogos da Ilha que tem relação com mapas do modo criativo que eu tinha falado hoje mais cheiro que eu não sei qual dia ia ser liberado e foi liberado hoje mesmo e as missões são muito simples, apesar de serem simples, fácil de entender não são muito fáceis de serem completadas, já que algumas você pode sofrer um pouquinho de qualquer forma, completando todas as missões você consegue muito XP e também alguns itens grátis, incluindo uma picareta e um envelopamento que com certeza são as melhores recompensas gratuitas dessas tarefas então aproveite para jogar os mapas do modo criativo aí você me pergunta, Vagabros, onde que eu encontro esses mapas? muito fácil meu amigo, você encontra ali no próprio menu do jogo a aba de busca de partidas mudou, como dá para ver agora aparece tudo bonitinho vários mapas do modo criativo já aparecem ali direto para você buscar então todos os modos que tem relação com os desafios liberados você encontra nesse menu e já aproveitando falando dessa mudança visual o que vocês acharam? Vocês gostaram dessa mudança ou não? sinceramente eu achei uma mudança que ficou bem mais bonito visualmente falando mas ao mesmo tempo eu pelo menos achei muito mais confuso mas eu acho que essa confusão é porque recém mudou a gente estava acostumado com aquela parada muito mais simples de escolher modo agora aparece muito mais opções de modo ali junto com o criativo e tudo mais então acho que conforme o tempo for passando a gente vai se acostumar bem mais eu pelo menos como disse eu fiquei um pouco confuso com isso mas visualmente falando eu achei uma mudança muito boa e olhem só, mas aproveitando aqui o assunto de itens grátis a Epic Games também anunciou então o início de um evento chamado Farra dos Amigos jogue e ganhe recompensas com amigos é, se você não tem amigos, lamento, mas esse é um evento não muito agradável para você porque os desafios são todos com amigos olhem só, o que é melhor que uma vitória royale compartilhar esse gostinho com seus melhores amigos do dia 31 de agosto, hoje até o dia 12 de setembro às 5 horas da tarde no horário de Brasília você pode desbloquear recompensas grátis no jogo ao jogar com amigos então para você participar do evento é muito simples é só você acessar o site que aparece na matéria ali você logar na sua conta e quando você logar na sua conta é só você chamar os seus amigos, jogar a partilha com eles que você consegue recompensas como ganho pontos? jogue com amigos forme equipe com qualquer jogador na sua lista de amigos do Fortnite ganhe pontos ilimitados juntos no Battle Royale pode ser modo duplas, trios e esquadrões e até 6 pontos bônus todo dia ao jogar no modo criativo e depois então é você desbloquear recompensas para desbloquear recompensas você precisa ganhar pontos suficientes com o mesmo amigo vocês não conseguem achar um horário para jogarem juntos e desbloquearem todas as recompensas? não se preocupe você ainda terá uma oportunidade de alcançar seu objetivo juntando os pontos necessários com qualquer outro jogador da sua lista de amigos durante o período do desafio então olhem só cada 10 minutos jogados juntos aí com um amigo você consegue um ponto cada 10 minutos jogados no modo criativo junto com um amigo você consegue um ponto também só que aqui no modo criativo o máximo diário é de 6 pontos e você consegue 3 pontos cada minuto jogado durante o horário de bônus diário beleza rapaziada aí você me pergunta como assim horário de bônus diário? é que quando você loga no site você pode escolher então um horário de 1 hora para você jogar com seus amigos conseguir esse bônus diário que você consegue mais pontos então claro escolha um horário que você e seu amigo sempre estão disponíveis para jogar assim você consegue muito mais pontos do que jogar em qualquer outro horário tá ligado? e olhem só falando então nas recompensas tem 4 no total essas 4 aí da tela o emoticon você consegue aí adquirindo 3 pontos muito simples a música você consegue com 10 pontos o envelopamento com 20 pontos e a picareta com 50 pontos então as recompensas não estão fracas a picareta sinceramente achei muito bonita também tem o envelopamento diferenciado aí a música do lobby para quem gosta e o emoticon que é o que menos o pessoal da bola mas 3 pontos também é muito simples para você pegar a recompensa então para você conseguir todas as 4 você precisa pegar 50 pontos nesse torneio lembrando que você tem que fazer login no site que eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição você entra na matéria entra no site logo na sua conta e aí tudo certinho você vai poder participar lembrando mais uma vez que esse evento vai até o dia 12 de setembro então você tem vários dias aí para jogar com seus amigos e pegar então todas as recompensas gratuitas e rapaziada uma parada interessante sobre esse evento é que foi feito um trailer aí em comemoração início do evento vou dizer assim e nesse trailer apareceu algumas skins defaults diferentes olhem só que interessante apareceram 4 skins defaults ali e o pessoal já está falando que são as novas skins padrões então manos fiquem ligados quem sabe a Epic pode estar mudando as skins padrões já na próxima temporada e eu realmente acho que isso pode acontecer porque a Epic todo mundo sabe que adora colocar coisas nos trailers dicas de coisas que vão chegar no futuro e tudo mais e eu acho que é o mesmo caso aqui dessas skins que apareceram no trailer aqui do evento farra dos amigos eu acredito que sim essas skins vão ser as skins padrões já na próxima temporada por enquanto a gente não pode dizer que é 100% confirmado porque a Epic Games não falou nada disso mas eu acredito que sim então já deixe embaixo nos comentários se você gostou aparentemente das futuras skins padrões do jogo ou não e manos olhem só outra parada interessante é sobre a semana selvagem 3 que vai começar já nessa quinta-feira dia 2 de setembro que a Epic Games já colocou então o tema dessa próxima semana selvagem e vai ter o tema da OAI as armas tecnológicas olhem só a partir dessa quinta-feira às 11 horas da manhã vai ficar mais fácil do que nunca encontrar aparatos tecnológicos alienígenas e da OAI na verdade os abdutores só vão transportar a arma de raios do quimera o pegatron o disfarçador e os nanobos alienígenas da mesma forma os baús da OAI só concederão o rifle pulsor a arma de energia o canhão de plasma e o bovino inflável os aliens e a OAI aumentaram tanto a produção que acabaram com um excedente como resultado agora você poderá encontrar a arma de raios do quimera o rifle pulsor e a arma de energia até mesmo em baús normais escolhe uma arma dessas e ganhe um XP extra no processo nessa semana teremos duas linhas de tarefas lendárias uma para causar dano com armas alienígenas e a outra com armas da OAI escolha uma ou encare as duas e ali no final eles comentam que nossas pesquisas indicam que só haverá mais uma semana selvagem depois então dessas travessuras tecnológicas que é dessa quinta-feira então pelo jeito vão ter quatro semanas selvagens estamos na segunda a terceira é essa aí que vai começar na quinta e vai ter então somente uma outra semana selvagem até o final da temporada 7 eu sinceramente gostei muito do tema dessa semana de agora que é o tema de movimentação com quicante fenda eu estou achando muito divertido vamos ver esse tema da semana selvagem 3 com armas da OAI armas tecnológicas vai ser tão legal quanto foi essa semana aqui e mano olhem só para finalizar então quero falar dos bugs solucionados nessa atualização como todo mundo sabe atualização massiva bugs são corrigidos e hoje não foi diferente olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles problemas conhecidos resolvidos na versão 17.50 item perde a funcionalidade após trocar entre disfarçador e um consumível ponto final deu só esse bug foi corrigido realmente acho que foi a primeira vez que só um bug foi corrigido em atualização massiva acho que não tinham tantos outros problemas então nas últimas semanas de qualquer forma então está aí se você estava sonhando com esse bug agora ele já foi solucionado mas então é isso espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui e claro também mande para os seus amigos para você participar junto com eles aí do evento farra dos amigos que você consegue então 4 recompensas gratuitas jogando com amigos e também participar então do evento do modo criativo tarefas e tudo mais aí de mapas do modo criativo que você também consegue itens grátis e mais um belo XP aí na conta e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque me ajuda muito e também comente a sua opinião a respeito das possíveis novas skins padrões que podem estar sendo lançadas na próxima temporada que apareceram aí no trailer do evento que eu mostrei aí para vocês realmente isso acho que significa alguma coisa acho que sim as skins default podem estar mudando por isso quero saber o que vocês acham disso aí também então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui e eu fui